Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Cerca de 12% de toda a água doce do planeta encontra-se em território brasileiro. Ao todo, são 200 mil micro-bacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas. É um enorme potencial hídrico, capaz de prover um volume de água por pessoa 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela Organização das Nações Unidas. Regulamentar o uso das águas que estejam dentro do território da União é uma das missões da Agência Nacional de Águas, que está completando 20 anos de atuação. Então, comigo aqui hoje está a diretora-presidente do órgão, Cristiane Dias, que vai nos explicar melhor todo este trabalho. Seja muito bem-vinda aqui ao Brasil em Pauta, diretora. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Uma oportunidade para mim poder falar um pouquinho sobre o trabalho da Agência Nacional de Águas. Que está completando 20 anos neste ano. Exatamente. Nós estamos aí num ano comemorativo de 20 anos de agência, com muitos desafios ainda pela frente. E há cerca de 20 anos também, a Lei das Águas, ela trouxe essa questão dessa mudança na gestão de águas no país. A gente pode fazer um trocadilho e dizer que a Lei das Águas foi um divisor de águas no país? Acredito que sim, Paulo. O que acontece é que essa nova legislação, a Lei das Águas, trouxe diretrizes e instrumentos e também definiu de forma muito clara quem são os responsáveis pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, nós temos hoje, é bastante prudente esclarecer que nós temos uma dupla dominialidade, temos rios de responsabilidade da União, são os rios federais, e rios de responsabilidade dos estados. Como esses rios se integram, se comunicam, nós precisamos fazer, então, um trabalho bastante preciso e articulado de interação entre os rios federais e os rios estaduais. Então, os órgãos gestores precisam estar em constante comunicação e fazendo um trabalho conjunto. É por isso que existe um Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos. Exatamente. O sistema é bastante complexo e ele é descentralizado e participativo, de modo que nós contamos também com a participação e a influência de todos os setores usuários. Então, todos participam desse grande sistema. Na abertura aqui do programa, a gente comentou um pouquinho sobre esse percentual que o Brasil domina de água doce do planeta, 12% de toda água doce do planeta. É complexo gerenciar esse manancial que existe no Brasil? É bastante complexo, até pela grandiosidade geográfica do nosso país e em razão dessa dupla dominialidade. Também é preciso considerar que esses 12% de água doce que estão concentrados aqui no Brasil são mal distribuídos. Então, temos regiões onde falta água e regiões onde temos abundância de água. E temos também um constante aumento da demanda pela água. Então, dentro dessa interação que é preciso fazer entre a União e os Estados, nós temos que ter aí instrumentos de planejamento muito precisos, cooperação para fiscalização dos usuários de água e também uma certa coordenação aí para padronização, para termos critérios para autorizar o uso de água. Então, esse trabalho tem que ser sempre muito articulado. Uma dessas regiões em que falta água é o Nordeste. E a gente tem o projeto de integração do Rio São Francisco, que é um empreendimento do governo federal, está em fase de finalização. E a Agência Nacional de Águas também tem um papel ali no projeto, não é isso? Exatamente. É importante lembrar que o projeto de integração é uma das maiores obras de infraestrutura do mundo e que está praticamente concluído, 99% concluído. Então, visa levar a água para o Nordeste e cabe à ANA fazer o papel de regulador e fiscalizador. O que isso quer dizer? Ela tem que entrar nesse sistema de governança, que é bastante complexa, ao lado do operador federal e de outros entes que também atuam, mas trabalhando aí na fixação de tarifa e na fiscalização do uso, do acesso à água bruta neste sistema que é o projeto de integração. Agora, um outro ponto também interessante é que o Brasil tem essa quantidade de água doce no planeta, só que, segundo as Nações Unidas, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água e a saneamento básico. São dados da ONU de 2019 referentes a 2018. Tendo o Brasil, esse manancial tão relevante de água doce no planeta, o Brasil ganha uma projeção, ganha um protagonismo por conta disso? Ganha muito protagonismo, inclusive tem muitas parcerias também com outros países, justamente por ser o protagonista, por ter essa riqueza, essa abundância de água. E quando nós falamos em água, nós pensamos, a água, ela é essencial para a vida, mas nós temos também que pensar sob outro ângulo, que é a água, ela é essencial para o desenvolvimento econômico do país. Então, a falta de água pode comprometer de forma significativa alguns setores, como, por exemplo, o setor de produção de alimentos, a geração de energia, a agricultura, a indústria, a navegação. Então, cabe à agência justamente fazer essa dosagem de poder da água para todos os usuários, para todos os setores produtivos. Então, falar em escassez de água é muito complexo também para o desenvolvimento do país. Então, nós temos algumas regiões com constante aumento de demanda, as regiões metropolitanas, e também temos que falar, necessariamente, quando a gente fala de quantidade de água, temos que falar também em qualidade de água. Porque o que diz a ONU, nós temos que ter água em quantidade suficiente e também de qualidade. E quem é responsável pela qualidade de água que chega na casa das pessoas? As companhias de saneamento básico estaduais? Sim, nós fazemos o constante monitoramento da qualidade de água, junto também com os estados e seus respectivos órgãos gestores. Então, nós temos a IRNQA, que é uma rede de monitoramento dessa qualidade. Temos um programa, que é o Qualiágua, na agência, que ele visa premiar aqueles que conseguem, aqueles estados que conseguem, realmente, fazer o monitoramento da qualidade de água. Então, nós temos essas parcerias para incentivar a verificação, o monitoramento da qualidade de água. Porém, cabe a esses órgãos gestores e a Agência Nacional de Águas trabalhar com o monitoramento. Depois, a água vai ser tratada por essas companhias. Perfeito. Voltando agora um pouquinho nessa questão dessa importância do Brasil em termos da disponibilidade de água doce no planeta. O brasileiro tem consciência dessa importância? Essa consciência vem aumentando? Como é que a senhora vê essa questão? Essas recentes crises hídricas que nós tivemos no nosso país, aqui, propriamente, no DF, também, no Sistema Cantareira, foram uma chacoalhada para o brasileiro. Nós não temos muito ainda a cultura de dar o devido valor para a água. São recentes? Foram em 2016, basicamente? Isso. Consideramos como recentes ainda. Então, o brasileiro ainda continua no processo de aprendizado do uso racional dos recursos hídricos. Então, é um trabalho, é uma mudança cultural que precisa ter continuidade nos momentos em que não estamos falando de racionamento. Mas já demos um importante passo. Então, justamente, a agência, ela vem trabalhando muito nessas situações de conflito pelo uso de recursos hídricos, também intermediando esses conflitos para que tenhamos água para todos. E essa conscientização passa pelos jovens que vão fazer a gestão desse recurso no futuro? Passa por todos os cidadãos, especialmente os jovens, que são o futuro do país. Então, em razão disso, a agência investe bastante em capacitação. Nós temos um programa dentro da agência que é trazer o universitário para essa agenda, colocar a agenda água dentro da perspectiva do jovem. Então, nós distribuímos bolsas para que se estude a gestão de águas no nosso país. Então, trabalhamos fortemente com capacitação. A senhora falou agora há pouco da importância da água, não só para o consumo humano, essencial, claro, mas também para o desenvolvimento econômico, para a economia. O setor empresarial também compartilha essa conscientização? Vem também dando seus avanços. Hoje nós falamos aí para a indústria de plantas de reuso, num emprego maior também de tecnologia para irrigação. Então, tudo isso vem sendo compartilhado com os diversos usuários. Essa conscientização também engloba o setor empresarial, que vem dando a sua contribuição. E também a agência, ela está firmando alguns acordos de cooperação técnica, vem firmando esses acordos. Por exemplo, eu vi que tem um acordo com a Marinha, com a Universidade Federal de Lavras, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como são os resultados desses acordos de cooperação técnica? São bastante positivos. Então, nós temos que envolver os diversos atores. Então, com relação à rede que nós disponibilizamos na ANA, nós contamos em parceria grande com a CPRM, para fazer esse monitoramento das chuvas que caem nos nossos rios e também da vazão. Então, a CPRM é um grande parceiro, dentre vários outros também, que são parceiros aí no desenvolvimento de tecnologia, que nós precisamos desenvolver e empregar nesse monitoramento que nós fazemos para saber exatamente a quantidade de água que nós podemos disponibilizar, fazer um trabalho aí de prevenção para todo consumidor de água. Perfeito. Antes da gente tocar em outro assunto, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das barragens. Nós tivemos recentemente acidentes com as barragens no país. No caso da ANA, o escopo de atuação são as barragens hídricas. Como é que está sendo esse monitoramento e a fiscalização dessas barragens? Sim, é importante considerar que esse desastre, ele causou uma mobilização social, naturalmente, e que nós temos vários fiscalizadores no nosso país. Temos os fiscalizadores de barragens de minério, de energia elétrica, e nós, cabe a ANA fazer a fiscalização das barragens de uso múltiplo. Existe uma política nacional de barragens. Existe uma política nacional de barragens e cabe a ANA fazer um relatório anual da situação de todas as barragens do país. Nós fazemos esse relatório com base nas informações que os outros fiscalizadores, inclusive também os órgãos estaduais, nos fornecem. Então, um relatório baseado nas declarações dos estados e dos entes fiscalizadores. Mas, seguindo até uma orientação do governo federal, nós promovemos nas nossas 114 barragens de uso múltiplo, uma força-tarefa de fiscalização e estamos trabalhando arduamente para que todos os empreendedores, os donos de barragem, implementem os planos emergenciais e os planos de segurança de barragem. Então, nós autuamos e fazemos constantes campanhas de visitação. Diretora, a conversa está boa. São muitos assuntos correlatos. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Com certeza. Obrigada. Eu volto em instantes com a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, aqui no Brasil, em pauta, Cristiane Dias. De volta com o Brasil em pauta, a convidada é a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, de Águas, Cristiane Dias. É um acentuamento, que uma existe na ANA e nós incentivamos também a criação em todos os outros estados, trabalhando também com capacitação dos servidores para operar essas salas. E são salas que produzem informações, informativos, para subsidiar a tomada de informações, a tomada de decisão. Então, nessas salas de situação, nós trabalhamos com a prevenção e a mitigação desses eventos críticos, que são as secas e as inundações. Então, foram bastante acessadas as informações, a produção de informações que nós temos, e os estados também, nessas crises que tivemos no ano de 2020. Agora, pensando a mesma questão, sob uma outra ótica, com esses eventos críticos, essas inundações, existe a oportunidade de reaproveitar essa água ou não? Nós trabalhamos realmente na linha de prevenir, de conseguir dar certa antecedência para os eventos críticos, mas, com relação ao aproveitamento da água, fica realmente a critério de outros órgãos, não está dentro do rol de competências da agência. A gente trabalha mais fortemente na prevenção e na mitigação dos efeitos. Bom, além das bacias hidrográficas, barragens e rios, a ANA também é responsável por poços e águas subterrâneas. Achei bem interessante essa outra incumbência da agência. Agradeço a pergunta, porque é muito importante esclarecer, porque todo mundo pensa que a água subterrânea também fica na competência da ANA, e não. Cuidar das águas subterrâneas é a competência de cada estado. Então, se precisa furar um poço, precisa autorização estadual, não da Agência Nacional de Águas. Mas, de toda sorte, a agência também, como a água é uma só, a gente trabalha com informações hidrogeológicas, com essa troca de experiências, essas informações com os estados, para que tenham informações precisas para fazer essa concessão de poços. A gente falou também no primeiro bloco um pouquinho da qualidade dessa água que chega na casa das pessoas. E também isso aí pode levar a uma confusão, quer dizer, a conta de água que chega na casa das pessoas não é uma atribuição da ANA. A ANA trabalha com um outro tipo de cobrança que a gente vai falar daqui a pouco. São coisas diferentes. Bastante diferentes. Nós trabalhamos aí com a outorga, que é uma espécie de uma autorização para o uso de recursos hídricos. Então, nós autorizamos o usuário a captar água bruta. Posteriormente a esse processo, a água é levada para tratamento. Então, são as companhias que têm a responsabilidade aí pela conta de água, pela tarifa da conta de água. Nós temos também uma cobrança pelo uso de recursos hídricos, mas ela é delimitada no âmbito de todo o sistema, pelos comitês de bacia, que têm uma grande participação e ingerência no percentual que é cobrado pela captação de água bruta. Essa cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ela vem a partir de um consenso ali das bacias, dos usuários. Como é que é essa questão? Ela está sendo mais... A conscientização em relação da importância de ter essa cobrança, ela vem se ampliando no Brasil, ela é satisfatória? Como é que a senhora vê essa questão? Ela vem em um constante estado aí de evolução. É importante nós evoluirmos também que os setores produtivos são diferentes e cada um tem uma capacidade também de pagamento diferenciada. Mas como os setores podem participar desse pagamento que é feito, então tudo é feito baseado aí em bastante diálogo e consenso. Perfeito. E, bom, a gente falou um pouquinho dessa qualidade da água, né? A senhora explicou. Agora eu queria expandir um pouco a nossa conversa. Essa cooperação internacional que o Brasil estabelece na questão da água. São 82 rios que o Brasil divide com outros países sul-americanos aqui. O rio acaba cortando o país e o outro. Como é que é essa cooperação internacional em relação à questão da água, dessa gestão dos recursos hídricos? Assim como internamente nós temos que trabalhar numa espécie de federalismo cooperativo, no âmbito internacional, por compartilharmos importantes bacias, nós também precisamos trabalhar com os outros países. Então, nós temos, assim, uma agenda bastante extensa de cooperação, especialmente com os países em desenvolvimento e com os países africanos de língua portuguesa também, promovendo a constante troca de experiências, falando um pouquinho para esses outros países no que o Brasil já evoluiu, no que pode exportar de avanços na gestão de recursos hídricos. E também importar aquilo que outros países já desenvolveram e estão à nossa frente. Aqui na América do Sul, essa cooperação também, ela é forte? Também, também. Mas é bastante forte justamente em razão da bacia amazônica, a bacia do Prata. Então, nós temos que um projeto regional ali na região amazônica, que envolve a UTCA, que envolve a ABC, dessa troca de experiências e da gente fazer também um monitoramento onde a gente consiga ter mais preciso o balanço hídrico, as águas que chegam e as águas que saem. Então, essa informação, ela é muito preciosa. Então, tem que ser trabalhada em cooperação realmente com os diversos países. E o Itamaraty também tem uma participação nesse processo? Isso. A Agência Brasileira de Cooperação, ela é bastante... Vinculada ao Itamaraty. Exatamente. Ela faz uma espécie de intermediação e dá bastante suporte para que esses projetos saiam realmente do papel. A senhora falou um pouquinho no primeiro bloco sobre essa questão dos conflitos hídricos. Isso é uma realidade em alguns países do mundo, até por conta da escassez desse recurso. A senhora falou que no Brasil também isso existe já? Sim, nós já identificamos algumas regiões onde temos deflagrados alguns conflitos, justamente porque a demanda é maior do que a capacidade de autorizar o uso de recursos hídricos. Então, é um cenário que não é desejável e nós temos que trabalhar em uma constante mediação entre os diversos usuários. Então, nós temos regiões onde temos conflitos entre a irrigação e o setor elétrico. Da água para quem? Para irrigação ou para o setor elétrico? Então, nós temos que sentar todos na mesa e nós temos uma sala de crise na ANA, várias salas de crise na verdade, quando nos deparamos com uma situação onde temos que dosar, fazer o uso racional do recurso hídrico para os vários usuários. Então, é uma construção de uma mediação bastante sofisticada, onde todos tomam consciência e sentam juntos numa mesa, muitas vezes por teleconferência, onde participa o Ministério Público, participa a defesa, participam diversos usuários, operadores dos reservatórios e os órgãos gestores dos estados. Então, todos juntos identificam, olha, a capacidade de água aqui, ela está comprometida, então nós vamos fazer uma regra operativa. E também temos as alocações e os marcos regulatórios nas regiões que a ANA participa ativamente. Então, fazemos faixas de captação de água, justamente nos períodos de maior escassez. E a questão da distribuição de água, que se concentra em algumas regiões, não tem outras, como é que a ANA pode trabalhar nessa questão, que também é uma questão, penso eu, complexa? Sim, existem algumas soluções que são a médio prazo e outras que são mais a longo prazo. O caso, por exemplo, do projeto de integração de São Francisco, a gente sabe aí que o Nordeste tem uma carência muito grande de água, então tem algumas soluções paliativas, mas foi criado aí o projeto de integração, justamente para levar água para o Nordeste. Então, como o nosso país é muito grande, cada região... Dimensão continental. Exatamente, demanda uma solução diferenciada. É difícil a gente falar em padronização para o nosso país. Já na região do Sudeste, nós temos aí um problema mesmo de poluição dos nossos rios, então é um problema completamente diferenciado do Nordeste, mas também que demanda... Uma concentração demográfica também. Uma concentração, aumento de demanda, então são soluções que têm que ser pensadas de formas diferentes para cada problema pontual. Perfeito. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o oitavo Fórum Mundial da Água, que foi realizado aqui no Brasil em 2018, aqui em Brasília, na capital federal. E o próximo vai ser em 2021, no ano que vem, no Senegal, na África. O que o Brasil pode levar para, ou está construindo para levar para esse nono fórum lá no continente africano? Isso, nós fizemos aqui um dos maiores eventos de água, trouxemos para Brasília, então foi uma parceria muito boa. Contamos com mais de 110 mil visitantes, então muitos chefes de Estado, muitos parlamentares, então envolveu a sociedade de uma forma geral. Tínhamos também uma área de visitação para as crianças, então foi sobretudo importante para chamar a atenção para colocar na agenda política o tema água. Então nós temos muitos produtos provenientes desse oitavo fórum e agora estamos caminhando para o nono fórum, então a gente procura compartilhar a nossa experiência naquilo que nós já avançamos e levar para o Senegal assim que for feita uma agenda mais precisa de plano de trabalho. Mas estamos aí, já nos colocamos à disposição para poder auxiliar no nono fórum mundial da água. E no Brasil, existe algum tipo de premiação da ANA em relação a esses interlocutores, setores que utilizam a água, utilizam ela de uma forma importante para essa gestão dos recursos hídricos? Nós temos diversos programas na agência de incentivo aos Estados, então o Estado quando ele cumpre determinadas metas, inclusive de dar informações precisas sobre o balanço hídrico, então nós repassamos verbas para eles incentivarem e para eles possam conseguir desenvolver o papel deles de fazer a gestão. Então é nessa linha que trabalhamos, desses programas como, por exemplo, progestão, procomitê, o próprio Qualiágua também, então premiações nesse sentido. Diretora, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em pautas, esclarecimentos, mostrar a complexidade dessa gestão dos recursos hídricos no país. Eu que agradeço a oportunidade, especialmente comemorando os 20 anos de ANA e também se aproximando a data aí de comemoração do Dia Mundial da Água no dia 22 de março. Espero você numa próxima oportunidade aqui conosco. Obrigada. Eu conversei com a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube ou baixe o EBC Play. Obrigada pela companhia. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto